Olha, Max, primeiro, também registrar mais uma vez que essa questão de espaços que a gente ocupa é sempre para dar a nossa contribuição, fazer o nosso trabalho. Hoje mesmo, eu estava, almocei com ele, almocei com o secretário de Agricultura, Joaquim Hugo, que foi Hugo Vieira, que é uma indicação nossa. Ele hoje de manhã esteve visitando a SEASA. É algo que a gente tem discutido muito desde a campanha, essa melhoria na SEASA Campina Grande, João Pessoa também, ele já está trabalhando lá e é sempre para somar. E como você falou, durante, no início da campanha, fizemos a indicação desses três espaços ali naquele momento rápido e tudo agora no governo, o governador está rediscutindo, todos os espaços estão sendo rediscutidos, reavaliados e isso nós estamos fazendo junto com ele. Sem esse sentimento de que qualquer posto é meu, eu sou dono disso aqui, não, de forma alguma. E sempre com o seguinte propósito e princípio, que onde a gente ocupar é para somar, é para trabalhar. Um outro exemplo é a nossa outra indicação, que é a secretária Rosália Lucas, indicada pelo PSD, que já foi secretária em Campina, realizando um excelente trabalho na área de desenvolvimento econômico da cidade. E agora ela tem ampliado esse trabalho. E o que nós queremos sempre é somar, é buscar ajudar e, nesse caso agora, ajudar o governo.